Boa noite, Batalha de Dona Rosa! Boa noite! Vocês dois aí, vai mais para lá! O que vai estar começando esse rap? O bota é secreto, o PHM! Aê, família! O PHM vai estar começando... Vai nas irmãs, vai nas irmãs! Sérgio! Vamos estar levantando a mão de volta! Para ser pente! Me agradecer... Levanta a mão aí, família! Levanta a mão aí! Ô pessoal! Vamos levantar a mão de volta aí! Aqui também! O pessoal que está aí no fundo levanta a mão aí! Joga a mão de volta! Joga a mão de volta! Boa noite aí! Meu irmão é aqui, ó! Fica a vontade de escrever e puxar! Aê, eu vou puxar, tá suado! E a vibe de nacional, só depende de você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Essa vibe ser boa, essa falta você grita! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 E aí, quem morou? E aí, quem morou? E mais em 3, 2, 1... Iniciativa sem medo de vim atacar! Porque desse jeito eu estudo adversário revidar! E eu te mostro como, meus versos sempre foram meus! Atacar não é dúvida, é uma dádiva que eu tive de Deus! Eu tenho escolha, a rima sua se recolha! Eu sou MC, fã da bolha, que não escreve na folha! Eu não tenho mais tempo pra perder, tenho tempo só pra vim ganhar! Tenho tempo pra te escutar, mas não tempo pra vim aprender com o cara! Que fala muito, mas nunca ensinou ninguém! Cê tá na rua e provou que vai além? Vou te mostrar, que eu sou o professor que te reprova! Quando acabou a prova, não existe nova! Cê estudo adversário, eu não estudo! Tá fudido, nunca estudei! Sou improviso em todo sentido! Deus te ensinou a atacar, deu pra entender! Te ensinou a atacar e me ensinou a responder! E aí, vai fazer o quê? Cê vai se fuder! Que hoje eu tô inspirado, e é certo que eu vou bater! Pode pra que cê é uma bolha, isso deu pra interpretar! Em três de pequeno bolha, eu aprendi a furar! Furo bolha mesmo, e aí cê vai se não! Hoje não vai sobrar nada, pra tu só restar, tá bom! Sabe por quê? Que esse eu improviso! Isso é bolha de sabão, que eu vou te matar sem deixar vestígio! Pou, 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 pra eu sair com muita vontade! Barulho pra quem gostou das rimas de THM! Ok, computado diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Japa! Japa está fazendo um a zero, mas como nada está perdido! Tudo que vai! Volta! Vamos gritar mais aí, família, tá ligado! Vai pra lá, seus porra, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá, cara, vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá, cara, vai pra lá, vai pra lá! Tá vindo pra câmera, cara? Quer beijar, rapaz? Trágico! Prágico! Bó! Nãe do Senhor, o mar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cacico! Nãe do Senhor, o mar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vipendo! Uou! 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 Viver é um fardo de louco, Deus me falou e eu tava entendendo E rima é coisa que só louco sabe, e pra sua tristeza eu nasci sabendo Uma pena que eu não nasci aprendendo, e nem nasci para te ensinar Eu só vou te dar o conselho, você que vai saber se é bom usar Eu faço tudo como eu quero, eu faço tudo do jeito que eu te tiro do espaço Mas eu sempre falei para você, e vim como rindo, mas não faço o que eu faço E se você fizer o que eu fizer, aí sim você vai rimar bem Mas se você fizer o que você quiser, você vai continuar sendo ninguém Vou continuar sendo ninguém, mesmo assim eu sou insano Você nasceu sabendo, eu aprendi, e esse recurso humano não passa o meu esforço e o talento Que eu crio, que eu recrio, coisa que você nunca faz Você falou que você nasceu sabendo e você não aprendeu, por isso que você não é eficaz Sabe que eu sigo no caminho, vai perder pra mim agora porque você ficou sozinho Sua rima é um protótipo, você é robótico, você é o Roland, eu sou o Ronaldinho Isso é um do natural, e é diferente mesmo, eu treinando todo dia Pra te mostrar que eu domino todo campo, uso o meu hipocampo, dentro de campo, na periferia Eu me concentro, eu ainda tô na brisa, deixa a brisa passar Aqui, eu tenho uma queimada na diama, mas no terceiro rádio eu vou te amassar Máximo atenção na votação agora, por gentileza, pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das rimas do Japa Barulho pra quem gostou das rimas do THM Tem o THM, tem o terceiro rádio, mas aí, você tá com vontade no bagulho O moleque da essa porra aí, família, sem maldade, caralho É o terceiro ilegal agora Terceiro! 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 Mas aí, família, papo reto aí, ô, ô E aí? Mó calor, tá ligado? Você tá aqui, mano, no bagulho, tá ligado? Play na quinta-feira A galera falando aqui quando eu tô falando, tá ligado? Play na quinta-feira, mano Vamos gritar pras punchline, tá ligado? Os caras tão mandando rap e vocês tão com cara de ovo, é foda, mano Vamos gritar aí, parque Bicho, caralho! É isso! Caga aí, minha voz Aí, só não vou pra cima com o seu grito Joga a mão pra cima, pô Joga a mão pra cima, pô Joga a mão pra cima, pô Levanta a mão, levanta a mão Tá aí, aqui, não levanta a mão, fica de sorteio Qualquer que vai deixar É dele ou de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só uma mãe vai chorar Só um MC vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Mata aí, caralho Vai na roda, caralho Vai na roda, caralho Pô, 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 pô E não tem isso comum, eu não sou comum Por isso que cê desacredita Você quer ser o professor, eu sou aluno Nem sempre o capacitado no momento me capacita Não tem como você me capacita Porque eu sou um cara que segura o refrão Eu já mostrei que eu jogo igual o Zico Minha rima é Zico e eu sou ótimo em fazer capacitação Eu não sou professor Mas se eu tiver é porque eu tive estudo Entrei numa faculdade para mostrar para os meus irmãos Que a gente pode conhecer outros canudos Cê não entendeu? Não quer ser levada Então na verdade não vai ter uma narrativa Vai se fuder e sou arrombado Cê só levou pro terceiro Porque finalizou com rima pela rima Faço rima louca Que eu tô na aposta Cê não tem proposta Sua rima é uma bosta Eu sou diferente Eu não fui na faculdade Pra estudar eu fui pra rima E eu sei que isso a Globo não mostra É muita rima É diferente Por isso que você pensa só no look Eu sou aquele cara que é estudado pela rua E eles querem falar até na PUC Vai se fuder Vou dizer que você ficou bobo Sério que se foda porra da televisão Eu fiz uma faculdade Que o rima eu pisei na Globo Eu não sou nenhum só sentido É porque eu sou mais estudado Eu sou ator, MC, compositor Eu sou tudo e arrombado Eu nunca fui limitado Você é tudo e arrombado Não fiz um sentido e uma pavora Mas perder pra mim é agora Porque eu dei um salve até no Serginho Quando ele viu no Ana Rosa Fim freestyle de outras horas É muita rima Eu sou na mente Você é fraco e não é capacitado Mandaram o pior contra o do melhor do estado Esse aqui Comando o cu Você é uma piada Ele bebeu o alto ao zero No hip hop E aqui nós dois rimando E foi um vídeo cacetada Porque você só toma uma porrada Sabe por que? Você tá na improvisada Eu que sou a manha do estado Porque eu sou estadual Pra mim nessa porrada Aqui você não é nada Uma rima é louca Mas o M é tão honrosa Vai perder pra mim Que você não manda uma prosa Você arruma a trenta Você não pega na planeta É caceta em planeta Quanto o MC caceteia na rosa Tomando cacete na minha casa Onde eu sou residente Onde esse tipo de MC que é fraco Nunca vai ser gente da minha gente É Mas eu piso onde você não pisa Eu deslizo onde você não tá Isso é um fato Claro que aqui é um arreio de gobo Uma cobre a rima no cu Outra um largado Não Isso que você não entendeu Então vai tomar no cu no improvisado Baerb dá uma rima pra esse rotário Pra ele falar Você vai apanhar no cu Arrastar não Tomar no cu É caralho Puxa brecha não Sou filha da puta Vai gente Ae Muito barulho pra esse terceiro round Ô Trau só E aí família Calma aí Calma aí Primeira coisa Quem tá fumando aí o dedo de bruxa green Vai só me daqui Dedo de bruxa Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá e não arrasta o bagulho não Certo? Vai descolar e põe MC Ae dá atenção aqui que eu tô falando carai Ô Ó o respeito Yeah, yeah Yeah Bicadeira Pau só e com vontade Certo barulho pra quem gostou das irmãs do CHM Barulho pra quem gostou das irmãs do Japa CHM Japa É isso? É isso então Japa próxima fase